Neste vídeo você vai conferir o processo acelerado de criação de um remake da arte do Coisa do Quarteto Fantástico que eu fiz em 2015. RUSH RUSH RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal BrushRush. Meu nome é Guilherme Freitas e agora, quatro anos depois, a minha missão é aplicar tudo o que eu aprendi nesse tempo e reuni em um único trabalho o conjunto dos meus esforços pra transformar essa arte do Coisa em algo, pelo menos, um pouquinho melhor, né? E pra começar isso tudo, eu fiz uma modelagem 3D só pra entender um pouquinho melhor os volumes e os formatos do rosto do Coisa ou como eu gostaria de fazê-lo, né? Apesar de não muito comum no meu processo aqui, né? Fazer 3D pra fazer pintura. Eu gostei da experiência e me deu uma ajuda na hora de pintar algumas iluminações também. No final, ficou desse jeito aqui. Você pode conferir esse modelo 3D no SketchFab, na minha conta do SketchFab, onde você pode ver tudo que eu faço em 3D aqui no canal também. O link tá na descrição. E eu não sei pra vocês, pessoal, mas eu sempre gostei muito dessa minha arte de 2015 ali, aquele período do Palavra Nerd. Eu gosto do amarelo em contraste com o azul do fundo, dos olhos grandões e sentimentais que esse Coisa tem. E eu acho que é isso que é o legal do Coisa, né? Por mais que na superfície ele seja essa grande, poderosa criatura de pedra, né? No fundo, ele é um homem com sentimentos e que sofre muito em especial com algo que talvez em outras histórias e pra outros personagens seria supérfluo, que é a aparência. Eu tenho quase certeza que eu já falei aqui antes das 3 divisões dos bens da vida humana, segundo Epicuro, da forma como Schopenhauer apresenta em Aforismos para a Sabedoria de Vida. E nessa divisão, uma pessoa consegue ter 3 tipos de bagulhos. É o que você é, o que você tem e o que você representa. E o Schopenhauer discorre sobre a importância de cada uma dessas coisas na nossa felicidade. E ele comenta sobre o quão forte é essa nossa tendência de cair na armadilha, de dar tanta importância ao que os outros pensam de nós, né? Pra nossa felicidade. E dos dois lados dessa moeda, né? Como pessoas podem nos ferir com ofensas e também nos enganar, nos ludibriar ali com elogios. O nosso ego é como se fosse essa ferida exposta, né? Sem muita proteção da opinião alheia. Algo ali que não tem aquela casca, né? Não tem aquela cobertura, aquela pele de pedra meio alaranjada. E eu acho que isso me lembra muito os dilemas que esse personagem passa, né? Ao mesmo tempo que ele é essa criatura toda rígida e forte, ele sofre muito com essa parte da opinião alheia. E veja bem, né? Por mais que o Coisa hoje seja uma criatura ali meio daorona, né? Até nesse início de desenho eu tava fazendo ele com o rosto mais bonitão. Nos anos 60, ele era algo desenhado, né? Pelo Jack Kirby ali pra ser algo que inspira medo e repulsa, né? Ele é feio mesmo. E ainda assim, ele é super forte, capaz de atos heróicos e de derrotar inimigos que ninguém no grupo poderia sozinho. Porque ele tem, né? Muitos atributos da sua essência que são, assim, fantásticos. Mas ainda assim, a maneira como ele percebe a opinião dos outros, como que os outros tratam ele quando eles o veem como uma criatura e já começam a dar tiro nele ali mesmo, isso afeta e afeta muito tudo que tem a ver com esse mundo interno mental do personagem. E eu acho que isso é um terreno muito legal pra um monte de reflexões e é por isso que eu gosto tanto desse personagem também. E eu fico matutando. Será que tem coisas no nosso processo artístico de aprendizado que tá sendo afetado por fatores que não são pertinentes à sua essência, aquilo que ele é de fato, aquilo que importa de verdade, mas sim com a aparência disso pros outros? Será que às vezes nós caímos em armadilhas do nosso próprio ego e deixamos de perceber o nosso potencial interno a fim de produzir algo que vai agradar ali quem tá olhando? Será que o caminho do aprendizado verdadeiro da arte do desenho é algo mais feio, rústico e rabiscado, doloroso, suado e cabeludo do que artes lindas de sketchbooks, né? Estou treinando. Veja, nossa, uma obra-prima que a gente vê por aí, né? Eu acho que sim, tem alguma coisa aí. Eu sinto que tem gente que tá não evoluindo no ritmo que poderia porque tá muito preocupado com como que isso aparenta por fora, né? E eu acho que o mais legal do coisa é que esse ponto fraco dele é o mesmo que todos nós temos, né? Em medidas diferentes e de formas diferentes. E falando em ponto fraco, tem vários elementos dessa minha arte de 2015 que eu não trabalhei muito bem e que agora eu tive que ir atrás deles e corrigi-los um a um. O primeiro ponto é que não tem problema ter aquele fundo genérico, mas ainda assim ele deveria dar alguma indicação sobre como é o ambiente, né? O que que tá acontecendo ali. E essa primeira arte parece muito que ele tá embaixo da água ou algo do gênero e essa não era mesmo a minha intenção. Então, o cenário ruim. A pose dele também não é lá mais daquelas criativas, né? Aquela perninha pra cima parece que ele tá imitando mais as meninas superpoderosas do que, né, pronto para um poderoso ataque. E no geral, a composição dessa imagem também é bem cropada, né? Muito próximo ali, não tem muito espaço pra fazer nada. Então, a pose e composição eu também acho meio ruim. No final das contas, ele também não parece tanto assim com o Coisa, né? Dava pra deixar ele um pouco mais fiel com algumas convenções de design dele durante os anos, né? A falta de queixo, o tamanho do coco ali e aquela parte das sobrancelhas. E também acho que o mais importante era a cor. Ele tende a ser mais alaranjado do que amarelão. E o detalhe mais importante, eu acho que é a finalização das pedrinhas e rochas que eu deixei algo bem de lado mesmo em 2015 e nesse eu tava mais comprometido a fazer um pouquinho mais bonitinho. Então, finalização e adequação do personagem também meio ruins. Então, pra resolver essa questão da composição e do interesse visual da imagem eu decidi deixar ele numa pose um pouco mais confortável de luta ali algo meio, né? Um idol stance ali e o cenário padrão eu quis colocar uma diagonal de fumaças e ventos e rajadas de poderes coloridos qualquer coisa que ajude a dar uma direção pro olhar ali também algo muito recorrente em pôster de filme e coisa do gênero, né? Essa influência diagonal ali acontecendo. Depois de uma certa fase do trabalho também eu vi que não dava pra continuar com aquele rostinho bonito que eu tinha feito e eu peguei várias referências de bonecos e outros lugares ali que fazem o rosto do coisa e fiz algo que me parecia mais autêntico ao personagem, né? Deixei o nariz mais curtinho aumentei o espaço ali entre o lábio superior e algo que eu queria muito puxar do meu original ali em 2015 era os olhos grandões e azuis do Ben Grimm e eu sinto que eu consegui fazer algo melhor até hoje nessa parte do olhar eu fico muito feliz com isso e acho que o mais importante na finalização é que eu fiz de tudo pra conseguir manter qualidade em dois níveis de render ali a pintura do que eu vou chamar aqui de macrovolumes e que seria a forma dos ombros, do peitoral, os músculos ali do corpo o crânio do coisa, aquela parte ali do músculo dos pescoços, né? São esses volumes grandes que tem ali no personagem e também os microvolumes que são ali aquelas pedrinhas individuais e as suas divisões então eu quis trabalhar muito bem essas duas camadas o que eu tava vendo é que no começo eu tava me atrapalhando nos macrovolumes porque eu tava fazendo coisas esquisitas nas pedrinhas do corpo então eu vi que eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo essas duas coisas o que me ajudou muito a fazer isso é botar a imagem bem pequena olhar ela bem sem zoom ali, né? O anti-zoom e reparar nessas duas camadas aqui de trabalho e algo que me ajudou muito aqui também, pessoal, é a reconfiguração da minha cabeça a cada passo desse desenho sobre qual é o meu tom mais escuro e qual que é o meu tom mais claro às vezes a inclusão de um tom bem mais preto num cantinho ali da boca abre mais espaço pra adicionar outros pontos com essa mesma tonalidade no desenho ao mesmo tempo eu vi que isso chamava atenção pra caramba pra cada uma dessas áreas por causa desse contraste mais elevado e eu vi que o braço lá do fundo, por exemplo, poderia ter bem menos disso e aí que foi legal, eu comecei a utilizar esses elementos de luz e sombra de forma estratégica pra vender melhor a minha imagem e eu vejo hoje que boa parte do que me faz sentir que eu melhorei, né? nesses quatro anos não é sobre render e pinceladas e só os fundamentos de luz e sombra e coisas do gênero é sobre a qualidade das decisões criativas que eu consigo aplicar de forma pontual pra resolver a imagem a fim de torná-la mais interessante, cativante, dinâmica, digerível são conceitos que não são só manuais ou técnicos, né? eles são mais estruturais da imagem como foco, respiro, composição e talvez esteja aí um ponto muito importante pra sua evolução também certamente há como melhorar na pintura dos materiais, né? dos fundamentos de luz e sombra essa parte mais manual e braçal da pintura mas tem muito no resultado da imagem que me parece ser mais direção de arte do que qualquer outra coisa, sabe? como um diretor de filme mesmo, né? ele é um cara que tá ali pra pensar nas melhores formas de mostrar alguma coisa e depois, né? é responsabilidade de outras equipes ali trazer isso pra realidade no caso, você é a equipe inteira e eu recomendo muito pra isso o estudo também de outras disciplinas, né? como cinema, fotografia e até o 3D onde dá pra você treinar e aplicar muito desses conceitos também só a ideia de parar pra olhar pra um filme com outro olhar um olhar de quais foram as decisões e por que que isso tá sendo feito dessa forma eu acho que já vai te dar um diferencial no seu próximo trabalho se tem algo que eu venho confirmando a cada etapa da minha vida aqui é que tudo que eu aprendi impacta e amplia o que eu já conheço e o que eu faço e pra cada novo conhecimento tem uma possibilidade nova que se abre ali pra poder pensar e produzir algo que antes eu não poderia mesmo que a princípio eu não tivesse ali meio que entendido como que isso iria me ajudar então não se limite numa especificidade só porque talvez você já tenha definido um sonho ou já projeta como que você vai ser visto por aqueles que te observam e julgam eu tenho certeza que tudo que você ousar aprender mesmo que pareça longe vai te ajudar a fazer o que você já faz hoje mais e melhor pelo menos essa é a minha experiência no momento vamos ver como é que ficou esse negócio então? e essa é a nossa comparação do coisa de 2015 com o nosso novo de 2019 tem muito do que eu gosto do primeiro e eu acho que eu consegui transferir bastante disso pra esse novo que eu considero mais bem executado se você gostou não se esqueça de dar aquele like que ajuda demais aqui o canal se inscreve pra não perder os próximos vídeos porque a gente se vê lá nele no próximo vídeo beleza galera? muito obrigado valeu e falou o que é isso? Obrigado.